E a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos começa a ser aplicada na próxima semana em São Paulo. Veja como ficou o calendário da imunização. De 6 a 12 de setembro, idosos acima de 90 anos recebem o imunizante. De 13 a 19 de setembro, pessoas de 85 a 89 anos. De 20 a 26, será a vez dos que têm entre 80 e 84 anos, além dos imunossuprimidos. De 27 de setembro a 3 de outubro, serão vacinadas pessoas de 70 a 79 anos. E de 4 a 10 de outubro, quem tem entre 60 e 69 anos. Para receber a dose extra, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Os imunossuprimidos, que são os transplantados, pacientes em hemodiálise e quimioterapia, precisam esperar pelo menos 28 dias após ter completado o esquema vacinal para receber a terceira dose.